Este encontro enquadra-se na solicitação que a CGTP fez aos diversos partidos políticos e, neste caso, também ao Partido Comunista Português para apresentar as conclusões do seu Congresso e também para anunciar os objetivos que estão na origem da greve geral que foi convocada para o dia 22 de março. Há uma grande sintonia de posições e, simultaneamente, há também uma constatação que estas políticas económicas que estão a ser implementadas em Portugal estão a levar ao empobrecimento generalizado da população portuguesa. Neste momento, e de acordo com dados do Eurostat, cerca de 25% da população portuguesa já está numa situação de pobreza e, em alguns casos, mesmo da exclusão. Estamos a falar de 2 milhões e 700 mil pessoas. Estamos a falar de trabalhadores que estão trabalhando, estão a empobrecer, como é o caso dos trabalhadores do salário mínimo nacional. Mas não só estamos a falar dos pensionistas, dos desempregados, dos jovens que querem emprego e não têm ou quando lhes oferecem um emprego ou emprego precário para trabalhar hoje e para ser despedida amanhã. Portanto, estamos num quadro muito difícil em que, mais uma vez, se acentua as desigualdades e a exploração e onde, naturalmente, para a CGTP, este não pode, nem pode ser o caminho que nós defendemos e, por isso mesmo, vamos lutar contra as políticas que estão a ser implementadas, contra esta subserviência do governo português relativamente às imposições que são assumidas, neste caso concreto, pelo FMI, pelo Banco Central e também pela União Europeia e, na nossa opinião, há outros caminhos e há outras alternativas. Quais e como é que se pode lá chegar? Desde logo, alterando radicalmente estas políticas, ou seja, rompendo com as políticas que estão em desenvolvimento. E depois, por outro lado, apostando na exigência da remunciação da dívida, no que respeito aos prazos, aos juros e também aos montantes. No prolongamento do período para a redução do déficit, não se pode comparar coisas que não são comparáveis. Portugal não é comparável à Alemanha, portanto, não nos podem impor a nós uma redução do déficit de 3% para 2013, quando o fazem também com a Alemanha. São coisas completamente distintas, são países completamente diferentes. Depois, há que apostar também no investimento no setor produtivo, na indústria, na agricultura e nas pescas, para dinamizar a produção nacional, para responder às necessidades do mercado interno, mas também para, por esta via, reduzir as importações e a dívida do país. E há, depois, duas outras grandes áreas que para nós são fundamentais. A primeira tem a ver com o emprego, o emprego de qualidade e o combate objetivo ao desemprego e à precariedade. O emprego de qualidade que tem uma relação direta com o aumento dos salários e das pensões, porque é isso que dinamiza o consumo. E depois, por outro lado também, e uma quinta questão, que é que se relaciona com o Estado social. Nós precisamos de ter funções sociais do Estado que respondam às necessidades e aos aceios das populações, nomeadamente na saúde, na segurança social, na educação, mas também serviços públicos que vão ao encontro dessas mesmas necessidades. É isto que nós defendemos, é por aqui que nós vamos continuar a insistir e é por isso mesmo, entre outros objetivos, que nós convocámos a greve-geral para o dia 22. Bom, em primeiro lugar, tivemos a oportunidade de reafirmar a nossa saudação ao Congresso da CGTP, às suas conclusões e decisões, considerando-o como uma grande vitória dos trabalhadores e do movimento sindical, portanto, mais importante no quadro político, económico e social que estamos a viver, é exito, aliás, confirmado, depois na manifestação do dia 11 de Fevereiro, pela sua dimensão, pela sua combatividade. Foi possível, portanto, neste encontro, fazer uma análise da situação que vivemos, destacando particularmente esta ofensiva tremenda contra os direitos dos trabalhadores, alvo preferencial desta política que emana do pacto de agressão e da política direita do atual governo, atingindo níveis profundamente inquietantes. Verificamos, passado 10 meses, a aplicação do pacto de agressão. O país está pior, que o desemprego aumentou, que as injustiças aumentaram. Que os problemas estruturais da dívida e do déficit não se resolveram, antes se agravaram, num quadro que, a não ser, portanto, invertido e a não haver, portanto, aqui uma ruptura, pode levar o país, de facto, a uma situação de declínio, de afundamento, com consequências dramáticas para o povo português e para o país. E, nesse sentido, portanto, a par desta caracterização, uma ideia forte que, apesar desta inquietação profunda de estarmos a assistir, digamos, ao fundamento do país, portanto, um elemento de confiança que é possível, portanto, a Portugal e aos portugueses saírem desta situação com uma política diferente, com a luta a assumir aqui, portanto, um valor estratégico. Porque, de facto, esta ideia simples das inevitabilidades deste apelo e desta exigência e desta chantagem permanente de rendição sem condições levaria, inevitavelmente, ao desastre e, nesse sentido, portanto, o valor da luta foi aqui muito sublinhado neste nosso encontro, tendo em conta essa manifestação do dia 11, tendo em conta a decisão da greve geral para março, creio que uma conclusão que poderíamos tirar é, a par das inquietações profundas que temos, também elementos de confiança que isto não há de ser sempre assim.